A descrição do aeroporto tem 500 por 500, o tamanho dele, ou seja, é quadrado, o hangar fica no canto sudeste, a área total dele é de 500 por 600, também tem ali uma área de ali para os edifícios e coisas do género, imagino eu, zona de segurança 200, e aqui não tem mais informações, como é que eu vejo informações para pousar, como é que é o terreno a pousar neste aeroporto, agora dou um tab, e está aqui, mapa de descida, vamos fazer isso até para baixo, já me disse que a altura acima do mar é 4M, está quase ali mesmo na altura do mar, ciclo de segurança na mesma altitude, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, não sei o que eu quero dizer com isto honestamente, quando estou na mesma zona, ou seja, quando estou mesmo em cima do aeroporto, eu posso estar até a 2,5 metros do solo, que não há risco de colisão, se eu estiver a 2 km no raio de acessão do aeroporto, posso estar até 9 metros de altitude, que estou em segurança, no raio de 5 km de altitude, pode estar a 90 metros de altitude, o que é que significa, eu neste espaço, quando estiver a menos de 5 km, posso descer até aos 90 graus, que não me vai acontecer nada, porque no raio de 5 km do aeroporto, em 90 graus, não há risco de colisão, é isto que significa pessoal, a 10 km de distância, já é 140, já tem ali alguns edifícios mais altos, ali a 15 km, 15 km, 211, no mínimo de altitude, e por aí fora até chegar às distâncias, portanto aqui é um mapa de descida onde vocês podem descer com relativa segurança conforme a situação é dado em raios, vou sair lá, vou sair aqui com o escape, e saímos do aeroporto, vamos a ver que distância estou dele, ainda estou a 57 km de distância, e vai demorar 16 minutos, vejo isto com o que pessoal, não se esqueçam, com CTRL N, mais detalhes aqui de voo, já viram que mover a frequência do aeroporto, caso a coisa não corra bem, não vos falo, mas não mudem, eu não sei que vos peça, vai dar bug, pode não ser que não diga, eu também estou com muita esperança que entretanto o Stefan Kiss corriga esta situação. Em relação a pousar, vamos começar a falar e dar as dicas de pousar, quando eu chegar ali mais ou menos pessoal, a 20 km do aeroporto, eu vou ser contactado pela torre, pelo controlador aéreo, neste momento estou aqui da distância, estou a 54 km, quando chegar ali aos 20 km de distância, o controlador aéreo do aeroporto de Santa Cruz, que é o único funcionário que lá está, coitadinho, vai-me entrar em contacto comigo, vai dar só as boas-vindas, não vai dizer mais nada, só vai dar as boas-vindas. Depois disso, se eu quiser já posso baixar um bocadinho, mas eu não vou baixar absolutamente nada, eu só vou começar a baixar para o aeroporto quando estiver ali aos 7 km e aí já posso baixar com mais segurança, ali até aos 200 km, tranquilamente e pronto. Quando eu estiver mais ou menos ali aos 2 km do aeroporto, eu vou pedir autorização para aterrar. Eu acho que neste AeroFly de hoje podemos pedir autorização para aterrar a 5 km, mas não tenho a certeza. Como não tenho a certeza, e vou preferir fazer, como tenho feito até agora, que é quando chegar ali aos 2 km, o meu avião vai estar já ali na altitude de mais ou menos de 200, 150, e aí sim eu vou pedir para aterrar. E vai estar nessa altitude, mas é em relação ao solo, não vai ser em relação ao Z, porque eu não uso o Z para aterrar nunca. E agora para aterrar uso sempre o ponto final. Pedindo autorização para aterrar, pessoal, o que é que eu vou fazer? Se ele me der autorização para aterrar nesses 2 km, eu vou abrir os flaps do meu avião, vou configurar com o CTRL F, vou configurar para eles ficarem para baixo em 2. Não preciso aumentar mais, porque vai ficar só para baixo em 2. Portanto, puxando o CTRL F, digito 2, dou ENTER. E quando estiver assim, eu vou verificar a minha velocidade, como vocês se lembram, a velocidade dele para aterrar é 110. Mas qual é que é o problema, pessoal? Se nós baixarmos muito antes para a velocidade de 110, se eu neste momento baixasse a minha velocidade para 110, o meu avião ia estar a começar a cair, ia começar a perder altitude, e a começar a tocar aqui os holandos por todo o lado, da perda de sustentabilidade, ia-me logo a dizer, tenho o avião está a perder altitude, acelera, acelera, acelera. E é logo a acontecer essa situação. Portanto, eu só vou atingir mesmo a velocidade de 110 praticamente quando já estiver quase a 20 metros do solo, que aí já não há tanto risco e a coisa estabiliza sem tanta perda de sustentabilidade. Se estiver aqui em cima a fizer os 110, ele começa a perder sustentabilidade e começa a ir por lá abaixo e cai. Portanto, pessoal, volto a repetir, chega aos 5 quilómetros de distância, não vou começar aos 7, aos 7 quilómetros de distância eu vou diminuir a potência dos meus motores para 28, a velocidade vai cair mais ou menos até aos 120, quando chegar aos 120, para não ter problemas de sustentabilidade eu vou fazer CTRL DELETE, para ele estabilizar a velocidade nos 120, que sei que nos 120 não tenho problemas de sustentabilidade, e vou descer o avião a essa velocidade de 120 até aos 200. Chegando aos 2 quilómetros peço a autorização para aterrar, se ele me der, abre os flaps com CTRL F a 2 para baixo, e aí vou diminuindo um bocadinho mais a potência, já estou a 200, e podem diminuir um bocadinho a potência do motor, mais ou menos lá para os 25, mais coisa menos coisa, e até chegar aos 110 de velocidade e depois tranco aos 110 com CTRL DELETE, ao mesmo tempo que vou descendo, para chegar mais ou menos a menos de 20 metros de altura do solo, quando tiver ali a 20 metros de altura do solo, eu prefiro estar mais ou menos a 10, e eu endireito o meu nariz com duplo T, estando endireitado o nariz como é que eu aterro pessoal, é só fazer OUT END, ele vai metros motores a zero, e começa a cair por ele próprio, com o nariz direitinho, e depois é só fazer a tecla IFEN para ele travar, portanto tem que estar ali a uns 10 metros de altura em relação ao chão, vejo isso com o tecla P, a minha velocidade tem que estar a 110, os meus flaps tem que estar abertos em 2, e depois é só fazer controle, neste caso OUT END, e o próprio avião cai por si, o nariz na altura de contacto com o solo tem que estar a zero, basta estar inclinado a 1, que ele vai a tocar o nariz no chão, e se bater com o nariz no chão, racha a carne do nariz, portanto só para não rachar a carne do nariz, o T tem que estar a zero, vocês metem-se a 10 metros de altura só, nariz a zero, OUT END, e ele próprio, ao perder velocidade, obviamente vai cair no chão, e ao cair no chão, ele aterra, não tem que puxar trem de aterragem, mais uma vez eu lembro essa situação, aviões classe 1, pelo menos este Cessna, o trem de aterrizagem não é recolhível, ele é fixo, e não é preciso puxar, porque ele já está puxado por natureza, vamos a ver onde é que nós estamos, então a 36 quilómetros, vou demorar 10 minutos ainda, posso ver a minha localização atual com 1, estou na Europa, com 2, estou em Portugal, com 3, estou no distrito de Lisboa, com 4, sei que estou em Alenquer, que é uma cidade de Lisboa, e estou em Cota, que é uma freguesia, neste caso, Cota, não sei se é uma vila, lá o que é que é, Alenquer, quer ser que é uma cidade, Cota, não sei se é vila, eu sei o que é que é, e Aldeia, deve ser Aldeia Cota, não tenho mais situações, vídeo e 1 a 6, as informações todas, com tecla Q eu vejo tudo, com tecla Q posso ver tudo ao mesmo tempo, mais situações aqui do voo, em relação à visão, como por exemplo eu posso, com o control P, ver o que está à minha frente, deve ser o mar, de certeza, Norte do Oceano, Atlântico, América do Norte, Estados Unidos, Nova Jersey, Norte do Oceano, Atlântico, América do Norte, Estados Unidos... Com o control P, ele disse-me tudo que está à minha frente, países, ou seja, estou virado para os Estados Unidos, assim vem ali o oceano, é por isso que não tenho nada à minha frente com o controle, com o controle agudo, neste caso, se for controle vírgula, se for controle porto vírgula aí no Brasil, não tenho nada, porque é que eu não tenho nada, porque realmente eu estou virado para o oceano, e do oceano não há nenhuma baleia gigante onde eu possa bater, olha, existem ilhas, não é, poderia acontecer alguma ilha muito alta, como a molha de pico nos Açores, não é, que é altíssima, e poderia acontecer isso, mas não é, realmente não é o caso. No entanto, ah, eu quero saber o que é que eu estou, eu estou virado para oeste, estou mesmo a 270 graus certinhos, mas eu quero saber o que é que está virado para norte e não quero virar o meu avião, como é que eu posso virar para norte sem virar o avião, lembram-se pessoal, SHIFT-C, ele vira o olhar, sem virar o curso do avião, portanto SHIFT-C, olha, dá as coordenadas, estou virado para norte, mas o meu avião com S continua para o oeste, mas eu com a tecla X vejo que o meu olhar está virado para norte, se eu procurar agora CTRL-P, olhem só, já está ali a Espanha, não é, já está ali a Espanha, se eu olhar para trás, olhar mesmo completamente para trás, quem olha para trás depois ainda bate para a frente, mas pronto, vamos olhar para trás, SHIFT-C, está para andar a vez em 10 graus, SHIFT-C, andei demais, não é, isso, está para o leste, agora se eu posicionar SHIFT-P, CTRL-P, já estou a olhar para trás para a Itália e para a Europa, não é, portanto, agora como é que eu nivelo a vista, duplo X rápido, ele fica agora virado para oeste, portanto, duplo X rápido, ele centraliza outra vez a visão, duplo G rápido, ele centraliza as rodas, ou as asas, e duplo T rápido, ele centraliza o nariz do avião, estas teclas duplas, é uma novidade desta versão do Eurofly, vamos à esquerda, vamos andar um pouquinho para a esquerda, acho que já deu para entender, quando ele faz este outro PIN, significa, quando dá este PIN, significa que ele está a fazer algum tipo de alteração ao curso, seja em altitude com o nariz, se eu andar com o nariz para cima e para baixo, ele também começa a fazer TIN, 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 seja nas rodas ou nas asas, sempre que ele faz TIN, 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 significa, pessoal, que ele está a fazer uma alteração no seu curso, seja com o nariz para baixo, seja com o nariz para cima, seja com as asas para a esquerda, seja com as asas para a direita, seja com as rodas giradas para a esquerda, seja com as rodas giradas para a direita. Tem continuação, procura a próxima parte.